Ah, saia, saia, caia fora daqui seu urso tenebroso, caia fora, me deixe em paz, saia, saia, saia! Vamos, vamos, não adianta fugir, você vai se juntar a sua alcateia em breve, vamos, saia de dentro desse lugar, vem aqui fora, pra eu te dar o abraço do urso, vamos! Não, 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 você vai pagar, você vai pagar, você vai pagar pelo que você fez com a minha alcateia, você tá pensando que você vai passar em punha assim? Eu estou vendo, você está todo ferido, você só conseguiu fazer o que fez a eles porque eu estava fora, mas as coisas não ficaram assim, eu vou fazer você se arrepender de ter atacado a minha alcateia assim, seu urso tenebroso! Ora, até parece que você, um lobo solitário, vai ter alguma chance contra mim, um grande urso negro, eu vou acabar com você, vou te desfarelar, você não, não sobrará nada de você, eu acabarei com você por pura diversão, assim como eu acabei com, com toda a sua alcateia! Ah, seu urso maligno, eu vou acabar com você com meus próprios dentes e com minhas próprias garras, pode ter certeza disso, você não ficará impune, eu vou acabar com você, agora! Ai, eita, errei, não dá, vai, tem que ser esperto, tem que ser esperto, eu não posso levar nenhum ataque dele, olha, ele é muito lento, ele só conseguiu acabar com a minha alcateia porque eles ficaram atacando ele de frente, Mas ele é um animal lento, muito, muito lento, esses, esses olhos dele estão muito estranhos, deve ser alguma coisa, ele deve estar sob efeito de alguma coisa, ele pode ser forte, mas continua sendo lento Aí, vai, vai, aí, aí, corre, ui, nossa, isso, não deu tempo dele me acertar, vem, vem ursinho, vem, você, você acha que você é o bom, você é o tal, você é o caçador então, você abateu a minha alcateia porque eles eram jovens e ainda não, 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 estavam muito fortes, aí, vai, 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 opa, 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 isso, mas você não irá acabar comigo, eu, eu sou um, um caçador experiente E não vou lutar com você de frente porque sei que no quesito força você é um pouco mais forte do que eu, mas no quesito agilidade, eu sou muito mais forte do que você Ai, 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 sai, 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 ui, nossa, essa foi só a mordida dele, mas tá bom, tá bom, desse jeito eu consigo ganhar, eu tenho que ser esperto, tenho que ficar correndo e driblando ele, assim eu consigo ganhar tempo pra atacar ele quando ele está com a guarda aberta Ah, vem, 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 se aproxime, vem, ah, vamos, lute de frente, você não se diz um grande caçador, venha pra cima de frente, ah, vai ficar com essa lutinha de covarde, só batendo e correndo, ah, você não é de nada, hum, eu pensei que você era um grande lobo caçador Ouvi falar que nessa região havia um bando de um, de um grande lobo que caçava qualquer criatura, não importa o tamanho, hum, mas estou vendo que era só historinha pra boi dormir, você não é de nada, só ataca na covardia, eu, o grande urso, que sou o verdadeiro caçador Ai, 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 até parece Até parece Você só é forte, mas não é ágil, não adianta nada Eu sou um caçador completo, tenho uma grande força Não me comparo a você, mas, ai, 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 eita, eita Mas, mesmo assim, eu consigo caçar grandes animais Conseguia, porque, ai, 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 sai, sai, sai Porque tinha meu bando também pra me ajudar A força dos lobos está em seu bando Mas, você vai pagar Eu irei honrar o nome dos meus companheiros Você vai pagar pelo que você fez a eles Seu urso feioso Venha, você não se acha o grande e forte? Ah, nossa, coitada do senhor coruja Ah, você vai ver seu urso feio Urso maligno Toma, toma Corre, corre, corre Isso Ah, vamos, lute, lute logo Venha pra cima de uma vez Eu estou ferido e mesmo assim você está com esse medo todo Anda, venha Agora você tem um bom golpe em você Ah, isso não é nada Já fiquei muito mais ferido caçando outras criaturas Não é isso que vai me fazer Ai Nossa, não é isso que vai me fazer me render Eu irei acabar com você, seu urso Isso Acabei com ele Acabei com esse urso maligno Ah, isso sim Ele estava ferido De acordo com o que ele procurou Ele atacou todo o meu bando E essas foram as feridas que eles foram capazes de fazer Acho que ele também deve ter caçado alguma criatura antes E ficou naquele estado Enfim Agora, consegui vingar meus companheiros Mas, de que adianta vingar e mesmo assim eles estarem todos mortos Agora, não me restou nada Apenas, vagar por aí Terei que tentar formar um novo bando Uma nova Alcateia Mas, eu não sei Acho que viverei sozinho por um tempo Não quero, não quero substituir meus amigos tão rápido Então, acho que vou procurar um outro lugar Não sei Pode ser que algum dia eu retorne para aqui Mas, por enquanto Eu vou viajar por aí Vou vagar um pouco E tentar Tentar conhecer um pouco mais do mundo Afinal, a gente sempre viveu nessa região E agora Meus amigos estão mortos Vou tentar conhecer novas coisas E quem sabe algum dia Eu volto para Para esse lugar É Vou fazer isso Vou viajar um pouco por aí Bem, tem um amigo meu que mora nesse território aqui por perto Ele deve estar por aqui Olha, ali está ele Oi, Júnior E aí, meu amigo Oi, padrão Ué, o que aconteceu com você? Que você está assim todo... Todo sanguentado, rapaz Menino Se eu te contar, você não acredita Minha alcateia foi atacada enquanto eu estava fora Todos acabaram falecendo Só sobrou eu Eu... Estou muito abatido com isso, sabe? Eu vim aqui para... Para te ver E para te pedir um favor Se você puder fazer para mim, é claro Poxa, rapaz O que é que manda? Você... Você para mim não pede não Você manda Você para mim é uma autarquia O que é que você quer? Você quer que eu vá atrás da... Da criatura que atacou a sua alcateia? Olha, você sabe que eu sou forte Mas... Nem tanto Mas... Se você quiser ajuda Eu posso te ajudar Não, amigo Não, eu agradeço a proposta Mas eu já estou ferido a si mesmo Já foi da luta... Desse... Com essa criatura Foi um... Um urso Um grande urso Escuro Bem, bem, bem escuro Com olhos amarelados É... Foi ele que atacou a minha alcateia Quando eu cheguei Todos já... Já tinham falecido E ele ainda estava por lá E... Aí a gente... Ele... Resolveu me perseguir Entendeu? A primeira... Naquele primeiro momento, né? O choque Você sabe como é Eu... Saí correndo de lá E me escondi No... No martelo de Thor Sabe? Aquele monumento Eu me escondi ali E fiquei protegido Porque ali tem uma... Uma barreira invisível Então... Fiquei ali escondido Mas... O urso chegou Logo atrás de mim E começamos a discutir Então... Depois dele muito me provocar Eu resolvi que eu acabaria com ele Com meus... Meus próprios dentes E foi isso que aconteceu Apesar dele ser muito forte Ele era muito lento Então... Ele me acertou Alguns golpes ainda Mas eu consegui muito... Muito bem Bater nele E fugir E... Como ele já estava um pouco ferido Foi... Não foi tão difícil Quanto parecia, sabe? Ele... Teve o combate com... Com meus aliados E provavelmente Ele combateu Alguma outra criatura antes Por isso que estava machucado Daquele jeito Enfim Mas o favor que eu tenho Pra te pedir é outro Fala então, meu camarada Pode falar O que você falar Pra mim tá falado Olha Eu quero que você Tome conta do... Do território aí Como se fosse seu Eu vou... Vou sair Vou dar uma viajada Por aí Eu sempre tive vontade De conhecer o mundo Mas a responsabilidade Com a Alcateia Era muito grande Mas agora que todos faleceram Eu resolvi viajar E conhecer... Conhecer outros lugares Também... Quero fazer... Fazer uma coisa Mas isso não... Não vem ao caso No momento Eu só quero que você Tome conta do território Pra mim Pra que eu possa... Viajar tranquilamente Sem que nenhuma outra criatura Invada ou queira dominar Aquele território Você poderia tomar conta Do território pra mim? Claro, claro, claro Oxe, sem problema Meu amigo Oxe Você manda, rapaz Pode ir tranquilo Vá sossegado Faça sua viagem E quando você se sentir à vontade Novamente você retorna Que seu território Vai ser seu do mesmo jeito Eu vou tomar conta aqui Pra você Mas quando você voltar Seu território é seu Pode ficar despreocupado Que eu tomo conta sim Que ótimo, amigo Obrigado, viu? Você realmente é um grande amigo Bem, agora eu já vou... Já vou indo Você se cuida também, tá? Eu... Eu... Não posso fazer muito, né? Afinal, eu tô pedindo Pra você tomar conta De dois territórios O seu e o meu Mas, enfim Se cuide Se você precisar de mim Mande alguma criatura Ir atrás de mim Me procurar Que eu virei atrás de você Pra lhe ajudar A hora que for Tá certo, tá certo Adeus, meu amigo A gente se vê por aí Certo, se cuida, meu camarada Se cuida É, agora Eu... Meu território tá garantido Tá seguro Por causa do... Do meu amigo Então, eu posso... Posso viajar tranquilamente Eu... Na verdade Não quero só viajar Pra conhecer o mundo Mas... Ouvi falar que há uma criatura Que... Já ressuscitou uma vez Então... Eu quero ver se essa criatura Não consegue ressuscitar os... Os meus amigos Então eu vou procurar por ela Pra tentar trazer A minha alcateia de volta É... Eu decidi que irei fazer isso É o... Único jeito É a única coisa que eu posso Tentar fazer por eles Se não der certo Aí... Enfim Terei que seguir a vida Mas... Vou tentar Eu vou tentar Trazer meus amigos de volta É... Vamos lá Tchau 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 Tchau